Que tipo de perfil você acredita que o governador Hollenberg terá? Olha, o governador Hollenberg é um parlamentar muito experiente, né? Ele é senador, já foi deputado várias vezes, e tem uma tradição de diálogo muito grande com as pessoas, com a sociedade. Então, me parece que há um governo diferente daquele governo tradicional, onde o executivo, ou de um perfil muito executivo, talvez seja um governo que vá tentar dialogar bastante com as pessoas e aumentar e colocar a participação do cidadão como o foco principal dessa nova gestão. O partido dele se chama Partido Socialista Brasileiro, carrega esse nome, socialista. Rodrigo Hollenberg tem a cara de um socialista? Tem o perfil de um socialista? Olha, é um socialismo moderno, vamos dizer assim, né? Considerar pelo fato do Rodrigo ter apoiado o Aécio Neves no segundo turno aqui no Distrito Federal. Mas ele tem, sim, uma conotação mais de esquerda. E a própria ideia de que ele vai governar com um nível de participação muito forte é um indicador nessa direção. Em Brasília, os principais problemas são, como quase em todos os lugares, saúde, em primeiro lugar, segurança, em segundo lugar, em terceiro lugar, mobilidade urbana. Enfim, esses são os problemas que devem estar no radar do Rodrigo.